Quero como uma luz brilhar Coração, a nossa luz vai brilhar na escuridão É um privilégio que Jesus nos deu Tu no teu cantinho e eu no meu Quero como uma luz brilhar Para o caminho do céu mostrar É um privilégio que Jesus nos deu Tu no teu cantinho e eu no meu Para os que não têm paz no coração A nossa luz vai brilhar na escuridão É um privilégio que Jesus nos deu Tu no teu cantinho e eu no meu Tu no teu cantinho e eu no meu O teu cantinho e eu no meu